Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Casalty, o seu canal favorito de curiosidades sobre os Estados Unidos e sobre o Texas também. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do canal, porque na segunda-feira é feriado, ouviu um amém? Amém, aleluia Senhor! A gente tá dando amém porque aqui nos Estados Unidos dificilmente tem feriado, pra falar a verdade eu acho que esse é o primeiro feriado desde o ano novo que a gente tá indo, então eu e a Julia a gente decidiu encontrar a Andressa e o Thiago, que são os nossos amigos aqui de Austin, se vocês acompanham o canal, vocês com certeza já conhecem eles, e hoje a gente vai pra uma praia aqui no Texas, né amor? Pois é, vocês sabiam dessa galera? Existe praia no Texas? Não. E a gente vai provar pra vocês que realmente existe. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês, a gente indo, fazendo todo esse trajeto, a gente vai parar em alguns lugares no meio da estrada, porque fica 4 horas da nossa casa aqui de Austin, e é mais ou menos isso, então bora pro vídeo, sem muitas delongas aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, eu também tô esperando gostar desse lugar, porque a gente nunca foi, é a primeira vez, e a gente vai ser super sincero com o que a gente achar do lugar, se é parecido ou não com o Brasil, então é isso. É isso, bora aí pro vídeo, que eu tô animado pra caramba. Bom pessoal, então fomos para a nossa primeira parada, obviamente, como todo bom road trip americano, a gente tem que se encontrar onde? No Walmart. No Walmart, a gente tá aqui no Walmart, o Walmart tá aqui atrás, ó. A gente ficou esperando o Thiago aqui durante 75 minutos, tá? Ele chegou agora, e a gente tá indo pra praia, a gente vai atrasar por conta dele. Agora eu vou pegar as considerações dele, porque que ele tá atrasado. E aí, Thiagão, por que que você tá atrasado? Caramba, demorou pra arrumar esse cabelo. E aí, Andressa, tá empolgada? Tá. Ó, pessoal, a gente tem duas companhias, essa aqui é a Laila. Oi, querida! Ó o focinho dela aqui, ó. E essa aqui é a Nina! Olha como ela tá bonitinha, ela tem uma caixinha dela. Tá tranquila, Laila? Como é que você tá? Tá de boa? Eu tô de boa. É isso então, galera, bora? Bora! Bora, então. Ó, a gente chegou aqui, que lugar é esse aqui, Thiago? Não faça nem ideia. O importante é coisa de outdoor. É, a gente quer ver se a gente acha umas pranchas de surf, porque a gente, com certeza, é muito surfista. Ó, rapaziada, parece uma Centauro, tá ligado? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó, essa daqui é a última moda nos Estados Unidos, esses óculos estilo Juliette aqui, ó. Olha eu ali, ó. E aí, Thiago? Essas varas aqui te lembram alguma coisa? Quer pegar na vara? Eu não sou pescador, não. Precisa ser pescador pra pegar na vara? Isso tudo aí que vocês estão vendo é arma, viu, galera? Legalizadamente pra comprar. Isso tá no Texas, né, gente? Tá no Texas. É bom lembrar disso. Ó, rapaziada, isso daqui é uma cadeirinha, que ela monta assim pra você sentar. Vai até com um guarda-chuvazinho. Eu vou comprar dois cadeiras e duas guarda-chuva desse. Cadeira tá, ó, cinco dólares. Eu não sei como que funciona as praias aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, a galera fica tomando caipirinha, cervejinha na areia, vem uns caras servindo. Aqui eu não faço a mínima ideia de como seja, velho. Se passa nego vendendo as coisas, se não passa nego vendendo as coisas, sei lá. Vamos ver, eu vou pegar duas cadeiras dessa e dois guarda-chuva desse. E aí a gente já tá protegido, né, Thiago? Não precisa alugar nada de ninguém. Beleza, a gente saiu da loja, ó. Compramos aqui. Rolou a prancha, rolou um guarda-chuvinho. Mas eu acho que a prancha a gente acha que vai alugar lá. E outra, se vocês quiserem ver a gente andando de stand-up, com certeza a gente vai comprar pra andar nos lagos lá de out. Então faz o quê, Thiagão? O que tem que fazer? Se inscreve aí, gente. Se inscreve aí. Thiago tá aprendendo. Vai, meu filho, vamos, vamos. Bom, pessoal, agora é o novo dia. São exatamente... 10h56. 10h56 da matina. A gente chegou aqui em Rockport. A gente pegou esse Airbnb que tá aqui atrás da gente. Eu não sei se tá dando pra ver aí, mas vai tá aparecendo aí na tela também. Cara, é uma casinha muito, mas muito ajeitadinha mesmo. Ela é bem antiga, né? Parece... Anos 50. Parece dos anos 50, sim. Essas casas aqui, me lembra? Tipo aquelas casas do interior do estado de São Paulo. Bem antigas mesmo, tá ligado? Se você vai pro interior de São Paulo, tem muita casa assim, porque as casas são de madeira, né, amor? Aham. Outra coisa que a gente tem que falar pra vocês também. A gente foi no mercado e todo mundo falou com a gente. É, porque eu acho que todo mundo se conhece aqui, gente. É, tipo... Porque todo mundo ficava olhando pra gente estranho. Tipo, ai, de onde vocês são? Ai, eu não sei se a galera tava olhando pra gente estranho. Porque eu tô vestido de Silvio Santos em Orlando, né, quando ele vai pra Orlando. Coloca a foto aí do Silvio Santos em Orlando. Ou se, sei lá, se eles sabem que a gente é ganho de alguma forma. Enfim, a gente tá indo agora na primeira praia que a gente vai conhecer. Então vamos entender como é que é a praia nos Estados Unidos, né? Se tem gente vendendo milho na praia. Não, milho eu acho que não tem. Acho que também não tem. Acho que milho não tem. Mas já ia pedir muito. Vamos lá ver a praia que vocês vão conhecer com a gente. Valeu. A praia já tá ali do outro lado. E aí, mano, a gente tá entrando num espaço aqui que precisa pagar pra entrar na praia. Então a gente não sabe se entrar na praia é pago ou só o estacionamento é pago. Mas pelo andar da carruagem aqui, eu acho que eles cobram pra entrar na praia. Aqui é o quê? Capitalismo. Capitalismo selvagem. Olá, como você está? Olá, boa tarde. Posso entrar? Sim, você pode. Quanto tempo que você quiser, até 11h da noite. Obrigado. Obrigado, senhor. É, galera, aparentemente é pago entrar na praia. Só? Eu tô achando, mas mano, eu tô sentindo... Parece Guarujá. Parece Guarujá. Mano, muito parecido com o Brasil. Só que eu tô ligado que no Guarujá não pode mais ter tenda, né? Aqui, aparentemente, pode. Mano, da hora, da hora. Essa praia aqui, ela é uma praia que é banhada pelo Golfo do México, tá? E o que isso significa? Não sei, mas provavelmente a água é mais limpa que a da praia é grande. E chegamos na praia, galera. Olha só que bonita. Assim, não pisamos ali na areia ainda. Então a gente não sabe se é suja, se é limpa. A gente vai descobrir agora. Olha só, gente, que legal. Pra as crianças ficarem brincando. Um barco viking. Um barco viking. Bem legal. Ah, não é um barco de pirata ali? É verdade, né? Um barco viking é outra coisa, mano. É tudo barco. Isso que importa. Eu tô pensando assim, será que tem gente vendendo milho? Será que tem, Tiagão, gente vendendo milho? Que decepcionado. Milho, queijo coalho. Entendeu? Ó, uma coisa que eu já tô vendo aqui, entendeu? O Homem-Aranha vendendo algodão doce, né, mano? O Mickey vendendo algodão doce. Eu achei tendência isso que a galera traz, tipo, o bagulho de acampamento, tá ligado? Pra virar, ficar na praia. Mas, ó, gente, a areia, ela tem umas pedrinhas, sabe? Diferente da areia do Brasil aí. Significa que o que, amor? A praia nova? Quando a areia é menos fina, significa que a praia, ela é mais nova. As praias de areia fina que a gente tem no Brasil são praias mais antigas. Por isso que a areia fica fina. Mas, mano, é muito bonito, velho. Olha isso aqui. Mano, bem Brasilzão assim mesmo, né, amor? É, eu tô achando bem Brasil também. Um negócio bem família, assim, né? Tirando que não tem o Mickey e o Homem-Aranha vendendo algodão doce. De resto, tá bem parecido. Tá muito sol. E aquele cara que vocês estão vendo ali, ó, ele tá alimentando as gaivotas. Bizarro, mano. As gaivotas, elas ficam todas planando, assim, tá ligado? Tipo, travadas em cima do petisco. Olha isso, galera. Vou entrar aqui na água agora pra vocês. Só passando os panoramas aqui. Praia vai até lá no fundo e volta. Provavelmente se você pegar um caiaque ou um barco for andando pra lá, você vai chegar em Cancun. Porque esta praia aqui é do Golfo do México, né? Então aqui é a mesma água que banha Cancun, que banha outras praias. E, mano, tá muito quentinha, velho. A água tá muito quente, mano. A Julia não quer entrar na água agora, então eu vou entrar sozinho. Mas tá muito legal. Mas é isso, eu tô arriscando aqui, ó. Tô no meio do mar do Golfo do México. Quando falarem pra vocês que vocês não vão conseguir alguma coisa, ou se vocês têm um sonho e vocês querem que esses sonhos se realizem, insistam nessa porra, tá ligado? Não ouve ninguém, né? Ouve você, tá ligado? Ouve o seu coração e ouve aquilo que você quer fazer, entendeu? Eu sempre tive o sonho de morar fora do país, né? E eu tô conseguindo realizar isso, cara. Tipo, eu tenho uma mulher incrível trabalhando fora do país, ou trabalhando nos Estados Unidos por uma parada que eu amo fazer, tá ligado? Que é trabalhar com TI. E é isso, mano. Eu jamais, há cinco anos atrás, imaginaria que eu estivesse aqui no Golfo do México, mano. Na praia no Texas. Uma parada que eu percebi aqui, ó. Tem muita gente gorda. Eu não tô falando isso de maneira pejorativa porque eu era gordo, tá? Então eu tenho meu lugar de fala. Mas tem muita gente gorda. Tipo assim, muito mais que no Brasil. Você realmente percebe o impacto e a diferença, tá ligado? Da alimentação e tal, se liga. Isso é muito diferente. No Brasil a galera se preocupa muito com estética, com o corpo, né? Aqui a galera é meio foda-se. Ontem eu falei pra vocês, né? Que foi uma puta boa ideia comprar essa cadeirinha e tal. Vamos ver. Vou pegar duas cadeiras dessa e dois guarda-chuva desse. E aí a gente já tá protegido, né, Thiago? Não precisa alugar nada de ninguém. Foi uma péssima ideia, galera. Então se vocês vierem pra praia, investe numa tenda que nem daquele cara ali, ó. Não funciona. Tá ligado? Ou que nem daquele cara ali. Isso aqui é uma merda. A gente teve que fazer tipo uma favela aqui, ó. E nada contra a favela, tá ligado? Mas olha isso. Galera, outra coisa que é bizarro aqui é tipo assim, não pode beber. Não pode beber em um lugar público. Mas assim, como é que a galera faz? Eles pegam, compram aquelas camisinhas de cerveja. Meu avô chamava de camisinha, tá ligado? É um bagulho que você coloca a cerveja dentro. É pra tampar. Pra tampar o rótulo. É, pra tampar o rótulo. Ninguém sabe o que você tá bebendo ali. Aí o policial finge que acredita, você finge que não sabe de nada. E é isso, tá ligado? A lei aqui, em relação a esse lance de bebida e tudo mais. Beleza, você vê muito menos gente bebendo na rua. Não tem. Mas a galera bebe do mesmo jeito, tá ligado? Na praia. Ou atrás, tipo, o que eu já vi eles fazendo também. Eles abrem o porta-malas do carro e fica tipo todo mundo ali meio que escondidinho atrás do porta-malas bebendo, sabe? Eu já vi várias vezes eles fazendo isso aqui. Muito comum. Mas mano, tá sendo uma experiência muito legal, velho. É uma praia muito diferente do Brasil. A água também é muito quente e não é suja, tá ligado? Não é poluída. Não tem aqueles córregos que passam no meio, que nem tem no Guarujá, por exemplo. Praia Grande. É fedido. É fedido, mas tem, né? Já é outro dia e a gente veio, a gente pegou o carro, aqui tá o carro do Thiago. Aí a gente resolveu vir pra uma outra praia. É uma ilha, na realidade, bem pertinho de Rockport. E aí ontem, galera, tava muito sol, tava muito calor. E a gente não tinha estrutura nenhuma pra ficar na praia. A gente comprou... A gente não, né? O Lucas e o Thiago foram comprar uma cadeira horrorosa com guarda-sol muito pequeno. A cadeira não é horrorosa. O que era horroroso era água sombrinha. A sombrinha. Tipo, não protegia nada do sol. Aí a gente passou no Walmart, gente. Agora a gente tá preparado pra todos os eventos outdoors que esse canal vai fazer. Essa aqui é a nossa barraca que a gente comprou hoje. Lá no Walmart a gente pagou R$79,00? R$79,00. Ela é muito grande, sabe? Ó, cabe um monte de coisa. Mano, na moral, você consegue fazer atividade outdoor muito legal aqui nos Estados Unidos, cara. Se vocês repararem, gente, ninguém tem guarda-sol aqui. Todo mundo tem da barraca, é. Pode reparar. Essa daqui tá melhor. Eu achei melhor essa daqui do que a que a gente tava ontem. Me lembra um pouco mais o Brasil. Ali tem um pierzinho, ó. A infraestrutura que é oferecida aqui nos Estados Unidos é absurda pra você fazer essas coisas outdoor. É muito barato. É muito barato. Então, barraca é barato. É tenda é barato. É visível, né? Churrasqueira é barato. Essas cadeiras, a gente fica aqui na praia, é R$4 cada uma. Aquelas que vêm com apoio pro copo, tá ligado? Então, é uma coisa muito boa, barato. Qualquer um consegue fazer. O pessoal vem, faz banquete, traz mesa portátil. Faz banquete de comida aqui, gente. Aqui não tem vendedor na praia. Não vai ter o carinha do sorvete, o carinha do milho, não. É tudo você que traz, você que faz, você que prepara. Ó, galera. Se você não quiser tomar sol, não quiser comprar uma tenda, você pode ficar embaixo. Na ponte aqui, ó, do pier. Ó lá, galera. Fica lá. É isso. Vamos subir no pier agora, porque falaram que tem um banheiro ali. E eu tô louca pra usar. Aí, galera, entramos no pier. Esse conceito aqui não tem tanto no Brasil, né? Não, não tem. Esse conceito, assim, tipo, de ter um pier. Porque eu olho pra isso daqui, eu lembro do Bob Esponja, tá ligado? É verdade. Porque, não sei, tá ligado? Tem esse lance de pier aqui e tal. Uma camada só de carro, uma camada só de tenda e uma camada de água. Mas é bem bonito, mano. Essa praia aqui do Texas é Rockport, a gente já falou pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. Até agora tá bem legal, mano. O Airbnb não foi tão caro. Vocês viram aí que a gente ficou. Foi mais ou menos 800 dólares. Aí a gente dividiu entre eu e o Thiago, né? Saiu 400 dólares pra cada um. Pro final de semana de três dias aí, né? Porque amanhã ainda é feriado aqui. E esse pier aqui, gente, ele se estende muito bem. Ele vai até lá no meio do mar pra galera ir pegar e pescar. Olha só quanta gente pescando. Eu não vejo tanta gente pescando assim no Brasil. Não existe tanto esses piers. Se existir, por favor, pessoal. Coloca aqui nos comentários que a gente não conhece. A gente não conhece. Porque... Mas, meu, é muita gente pescando. Vocês não têm ideia. Mano, é bem longe da praia aqui, ó. Você caminha bastante. Esse pier é enorme. Sei lá, a galera curte bastante pescar aqui. É uma brisa, né? É uma brisa diferente. E, mano, é outra vibe de praia do Brasil, tá, pessoal? Não sei se eu tô conseguindo transmitir isso pra vocês aí, mas é uma vibe completamente diferente das vibes da praia do Brasil, assim. Eu acho que o brasileiro é um pouco mais agitado, assim, mais... É mais agitado. Mais fala mais. Ouve música mais no talo. E eu não tô falando que é pior ou pior, mas... Quer dizer, pior ou melhor. Mas é diferente. Eu sou diferente. O mais próximo que chegou é os mexicanos. É, os mexicanos é bem parecido com a gente. Eles fazem festa também. Eles fazem festa também. Esse vídeo a gente decidiu trazer mais ou menos como travel vlog, assim, porque a gente queria aproveitar também a praia, né? A nossa estadia aqui. Então a gente tá mostrando mais ou menos tudo que a gente tá vendo, assim, sabe? Tipo, se a gente vê um negócio legal, a gente mostra. Se a gente tenta narrar nossas experiências e narrar o que a gente tá sentindo aqui. Mas é bem massa, pessoal. E é bem diferente do Brasil, como a gente falou. Ó, galera. Isso aqui é uma casinha de salva-vidas nos Estados Unidos. Igualzinho do filme do Bob Esponja. Ele tem o truck dele. Tem o carrinho dele. Mas é igualzinho do filme do Bob Esponja. É igualzinho do Bob Esponja. A prancha de surf dele, porque ele deve surfar também. Além de ser salva-vidas. E uma rampa de acesso, né? E ali, ó. Não pode trespassing, querido. Agora, assim, oficialmente, finalizamos o vídeo da praia. Essa é a finalização do vídeo da praia. Mor, mor, paga. Calma, gente. Vai dar like. Vai dar like, vai like. Ó, o marshmallow tá meio preto, mas tá tudo bem, ó. Não, ele é crocante. Enfim, esse aqui é o final do vídeo da praia. Fala aí, Thiago. Bora pros esmores. Bora pros esmores. A Andressa ali pegando os esmores, ó. E é isso. Eu não vou aparecer, porque eu já apareci muito. Fiquem com a minha perna. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.